Voltamos com o esporte. A segunda rodada da Série A2 do Campeonato Paulista começou ontem. E os times da região entraram em campo com tudo. O Batatais enfrentou a Portuguesa em Bebedouro porque o Fantasma perdeu dois mandos de jogo no fim do Campeonato do ano passado. O gol da vitória saiu no segundo tempo. Diego Luiz recebeu na área e marcou. De bico também vale. Dá-lhe Fantasma. Final, Batatais 1, Portuguesa 0.